Oi pessoal, hoje a gente tá no nosso restaurante preferido! É o Carina! Vai ser super legal, gente! Tá bom, tá? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manu. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pepe. A gente foi convidado pra ir no Carina hoje. A gente sempre vem comer no Carina. Mas hoje a gente veio brincar! Tá bom, tá? Ah, Pepe! Gente, Homem-Aranha, se o papai viesse com a fantasia dele, o Pepe ia ser o filho do papai! Pronto, cara! Você virou Homem-Aranha! Não tá pegado! De nada, cara! Gente, agora a gente vai fazer um brinquedo! É uma abeteca! O que foi você que é, Pedro? A verde! Isso! E a pele não seca, a pele não seca! Tá, então depois a gente pega daí a pena, tá? Mais um pouco! Pode morar mais! Gente, olha a minha peteca! Eu vou ficar na nossa bebeca! Gente, olha a do Papai voou! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Ah, o Pepe! 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 Ah, a do Papai voou! Ah, o Pepe! Ai, quem for colado tem que ficar com o braço aberto! Ah, que pegue! Pra descolar, tem que vir e dar um abraço no amigo. Cadê-lo? Sim. Estão preparados? Sim, sim. Eu vou colar um aqui. É que ele tava, primavê! É que ele tava! Gente, a gente tá esperando a tia esconder os grãos. Daí a gente vai ter que ficar olhando pra parede. A casa de sol! Já escondi, são cinco. Quem achar mais, vai soltar. A luz é na frente! Amei um! Ué, a manu tá boa, hein? Vai rolar a toa! Cadê a minha luz? Eu sou um menininho! Manu e Pedro, vocês sabem fazer pedra, papel, tesoura? Sim! Sabe, Pedro? Então vai! Pedra, papel, tesoura... Manu! Agora eu vou esconder ninguém, vai conseguir achar! A gente vai esconder! Eu vou esconder! Você é nada dos carros, tá bom? Eu achei um! Achei! Gente, eu achei dois! Eu ganhei! Gente, eu vou fazer mais uma B10! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Tchau, tchau!